É lei desde outubro de 2003 que pelo menos 5% das vagas de estacionamento sejam para os idosos e 2% para as pessoas com algum tipo de deficiência. E é importante que os indicadores para estas vagas especiais estejam bem visíveis para ninguém dar a desculpa de que não viu que não era uma vaga normal. Foi por isso que na última segunda-feira, as equipes da Gerência de Trânsito e Mobilidade de Tubarão realizaram a revitalização das pinturas que indicam os locais para os idosos e portadores de deficiência na rua Padre Bernardo Friuser, no centro da cidade. Os locais ficam próximos ao Hospital Nossa Senhora da Conceição.